Música Música Eu tenho meu canarinho Quem canta quando bebeu Eu canto por ter tristeza O canarinho vai padecer Eu tenho saudade da floresta Eu tenho saudade de você Orelhinha linda do meu bem querer É triste a saudade do meu bem querer Orelhinha linda do meu bem querer É triste a saudade do meu bem querer Orelhinha linda 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 do meu bem querer Música